TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. O ex-vereador Veranil Lacerda, para fazer parte da nossa mesa. O ex-vereador Zé Pato, também para fazer parte da nossa mesa. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares. Sendo assim, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, do beneficiário do trabalho da presente reunião. Solicito o vereador Carlin Peixeiro, que realiza a leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, o verso 4. E ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais pranto nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a palavra da salvação. Solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata reunião anterior. Boa noite. Ata da nona reunião ordinária do primeiro período ordinário da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 11 de março de 2024. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2024, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores. Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo. Carlos Assis ou Frazes, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário. Cristiane de Oliveira Raposo, digno segundo secretário. Ademir Cunha Peçanha, Denise da Silva Zacarias, Alaíl do Ponte de Souza, Amanda Correia Braga Pacheco, Glauber Pessoa Basso, Jefferson Ferreira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Queira Maria Prudence dos Santos e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores realizou-se a nona reunião ordinária do primeiro período ordinário da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou à vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em ato contínuo, solicitou à segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da sessão que constou do seguinte. Do Executivo Municipal, processo número 0049-24, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem 005-24, que ratifica o contrato de consórcio público e seus aditivos, bem como autoriza os municípios de Cardoso Moreira, na atividade de Santo Antônio de Pado, a integrarem no consórcio público multifinalitário do Noroeste Cospinó. Processo número 0050-24, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem número 006-24, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando o recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares em diversas ruas, união por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 3.342.500. Processo número 0048-24, encaminhando o decreto número 7.225, de 29 de fevereiro de 2024, no qual há a decretação de situação de emergência no município de Itaperuna devida à epidemia de dengue. Da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, processo número 0047, encaminhando o testado médio referente ao dia 4 de março do corrente ano para tratamento de saúde. Do Departamento Financeiro da Câmara, processo 0046-24, encaminhando o balancete de receitas e despesas da Câmara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2024, acompanhado dos extratos bancários e conciliações bancárias 0045-24, encaminhando o balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, referente ao mês de fevereiro. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador escrito para as breves comunicações. Deram fazendo uso dos vereadores Jefferson Ferreira, Cristiane de Oliveira Raposo, Glauber Pessoa Bás, Amanda Correia Braga Pacheco, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Alaílto Ponte de Souza e Ademir Cunha Peçanha. Não havendo vereador que quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno, o projeto de lei, acompanhado da mensagem número 004-24, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a recomposição de telhados, fibra ou cimento, ondulado em unidades habitacionais danificadas, conforme portaria número 4.111, de 29 de dezembro de 2023, do decreto de emergência número 7.199, barra 2023, no valor de 358.462,68. Em única discussão, por unanimidade de votos, foram aprovadas todas as proposições lidas no expediente, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, bem como o atestado médico da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Quanto ao processo dos balancetes, ambos foram encaminhados às comissões permanentes para análise, assim como o projeto de lei, no que tange ao processo oriundo do Executivo sobre o decreto número 7.225, de 29 de fevereiro de 2024, no qual há a decretação de situação de emergência no município de Itaperuna devido à epidemia de dengue. Foi dado ciência ao plenário, bem como aos que faziam presente. Logo após, o presidente proclamou livre a palavra para as aplicações pessoais, não havendo nenhum vereador. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu, o presidente de todos, em ato contínuo, deu finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para dia 13 de março do corrente ano, no horário de mental. Nada mais havendo a tratar, eu, o senhor Aécio Felizado, que é o antissecretário-geral, digitei e subscrevo o presente ato, que será lida, discutido e apreciado na reunião seguinte. A ato está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião é a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a décima sessão ordinária do dia 13 de março de 2024. Expediente. Projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Projeto de resolução número 3 de 2024, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Moção de aplauso número 23 de 2024, de autoria do vereador Alaylton Pontes de Souza. Moção de aplauso número 24 de 2024, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Moção de aplauso nº 25 de 2024, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Requerimento nº 20 de 2024, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Requerimento nº 21 de 2024, de autoria da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Requerimento nº 22 de 2024, de autoria do vereador Alaylton Ponte de Souza. Comunicação FAS nº 2 de 2024, de autoria Caixa Econômica Federal. Ordem do dia. Discussão em primeira votação das mensagens nº 2 de 2024, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. 5 de 2024, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. 6 de 2024, autoria Prefeitura Municipal de Itaperuna. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 13 de março de 2024. Pauta para a 11ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. E será realizada no dia 18 de março de 2024, no horário regimental. Expediente normal. Proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 13 de março de 2024. Solicido o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereadora Amanda. Cumprimento aos senhores vereadores, a todos que estão aqui presentes, aos funcionários da casa, e todos que nos ouvem e assistem pelas redes sociais. Quero começar com um requerimento aqui à Secretaria de Saúde, especificamente ao Centro Odontológico, que se encontra parado com as obras paradas. A gente tem uma nota de empenho de R$ 489.182. E o meu requerimento do dia é para saber quanto foi efetuado do serviço dentro da Secretaria de Saúde, dentro do Centro Odontológico. Porque já faz tempo que o Centro Odontológico está lá todo parado em obra, e a gente não sabe nada, o quanto já foi executado, porque isso é verba federal, e ela tem que ter prestação de contas dessa verba. E aqui também quero deixar um requerimento a respeito da creche, agora é a Secretaria de Educação, a creche do Boa Vista, que começou, parou, começou, inclusive ela já está há muitos e muitos anos, não é deste governo que ela está parada, mas este governo falou que ia iniciar, teve, tem o recurso em caixa para fazer, e eles continuam parando com a obra, inclusive sem pagar a firma a qual concluiu parte do serviço. E eu quero que dentro desse requerimento venha o quanto já foi consolidado e executado dentro da Secretaria de Educação na obra da creche, e quanto já foi gasto dentro da obra da creche. Sabe por quê? Esse recurso, ele pode ser perdido, e as crianças necessitando da creche. E também, o mesmo requerimento servindo para a creche do bairro Governador Roberto Silveira, que é a creche do bairro Seab, que começou também há muito tempo, existe o recurso do governo federal, eu estou com as folhas aqui, da qual eu estive dentro do FNDE, e consta tudo aqui, o número, a quantidade de dinheiro, o que já foi consolidado, mas eu quero uma atualização deste fato, por favor. Porque o povo merece respeito, as crianças que precisam das creches, porque não tem vaga dentro das creches do município, porque, na verdade, o município tem convênio com outras creches, e os conveniados, as creches conveniadas, ficam como se estivessem pedindo esmolas para a Secretaria de Educação. E quero fazer um outro requerimento para a Secretaria de Educação. Se a Secretaria cumpriu com as condicionalidades para o recebimento do recurso VAR, do Fundeb, agora para 2024. Ele teria que ter cumprido com essa condicionalidade em 2023, para que 2024 estivesse em dia para esse recurso do Fundeb. Já que sabemos que o recurso do Fundeb está sendo utilizado para muitas e muitas contratações dentro do município de Itaperuna, assim também a Secretaria de Assistência Social, com muitas e muitas contratações dentro do município de Itaperuna, a Secretaria de Saúde com muitas contratações, e os senhores servidores, até hoje, sem os seus reajustes. Então, servidores, tenham isso aí em mente, não se deixem ser levados somente pela gratificação temporária. O reajuste de vocês é dever do governo, e não o fazem. O povo está morrendo, sim, nas UPAs, na UPA e no PU, como nunca foi antes dentro desse município. E, infelizmente, existem pessoas nessa casa que acham que não. Talvez porque não estejam vendo de perto a realidade das pessoas, que não encontram vaga dentro dos hospitais. O PU não tem medicação. A UPA não tem. Tem dia que não tem soro. Tem dia que não tem álcool 70 para poder limpar um machucado, para poder passar a fazer uma medicação. E as contratações com menos solto no município. Sabe por quê? Eles querem tirar o desgaste no contrato temporário que eles estão fazendo. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um descaso com o povo itaperunense. Essas vagas que eles estão dando é com o dinheiro do povo, que não estão cumprindo com os deveres deles. Que a medicação não tem dipironia, continua sem remédio. O CAPS continua sem remédio. E eles estão contratando. Será que não tem dinheiro somente para aquilo que precisa? Porque o contrato e vocês que estão sendo contratados, se alertem, porque chegar em setembro, vocês não façam conta com o dinheiro. Porque em outubro está todo mundo demitido. Eles ganhando ou perdendo a eleição. Porque vocês são massa de manobra deste governo desrespeitoso com o município de Itaperuna. Por enquanto é só. Obrigada. Com a palavra, vereador Denilson. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, presidente. Boa noite aos presentes e todos que nos acompanham pela 103FM. Quero começar aqui, presidente. Falando um pouquinho aí da minha visita hoje ao CAPS-AD. Março, mês da mulher. E hoje o vereador esteve ali à disposição daquele equipamento de saúde mental para não somente acompanhar o atendimento, mas também para poder estar ali naquele momento de acolhimento e de festa, de festejo. Contudo, eu preciso agradecer primeiramente à Renata, que hoje é a coordenadora geral da saúde mental. Agradecer à enfermeira Janine e toda a equipe do CAPS-AD, unidade a qual a gente tem acesso. Entender, ou melhor, levar ao executivo a sensibilidade de que saúde mental é para todos nós, sem medo de ser feliz. Saúde mental. Porque pode parecer tão confortável, talvez possamos nos ver tão comuns e normal, quando, de repente, nos deparamos e nos sentimos tão igual ao outro. Hoje eu adentrei aquela unidade para poder cumprimentar as senhoras que são atendidas naquele equipamento, negras ou brancas, gordas ou magras, todas, todas atendidas pela saúde mental. E calha, vereadora Amanda, a minha fala. Vem calhar também com a fala que a senhora colocou. E eu queria, ao falar da comemoração do Dia Internacional da Mulher, comemoração esta organizada por toda a equipe da saúde mental, também preciso clamar ao poder público com relação aos medicamentos. É uma equipe coesa, uma equipe excelente, de profissionais de qualidade, contudo, não há como trazer a saúde ou, como que eu posso dizer, trabalhar um quadro de saúde mental também ora sem a medicação. Então, assim, gosto do que vejo quando adentro o equipamento e vejo todo mundo trabalhando. Eu vejo a saúde mental acolhendo a mulher negra e proletária, a mulher branca, a mulher branca, mas que é ali atendida pela saúde mental, uma equipe de vereadores que realmente nos deixa, assim, realmente emotivos, porque trabalham. Por isso, também, a necessidade do reconhecimento do profissional. Quando eu falo reconhecimento, eu estou aí falando da questão, seja do reajuste ou, em qualquer tempo, de um aumento salarial. Mas quero ali estender os parabéns à equipe da saúde mental, pedir ao Executivo, sim, que dê ao usuário esse conforto, essa dignidade com os medicamentos ora receitados aos mesmos. Quero também falar, presidente, agora, que a obra esteve na José de Assis Barbosa, com a Operação Tapa Buracos, na SEAB, onde a gente pôde acompanhar, mas ainda é pouco. Preciso ver a parte alta sendo feita. O vereador Zacarias sobe a parte alta para dizer que lá não tem só voto, lá tem gente, lá tem dignidade, lá tem cidadãos. Então, fica aí, mais uma vez, a fala. Passamos pelo José de Assis Barbosa, mas que a Operação possa voltar. Queria também pedir aqui um pouquinho de atenção à rua Avelino Honório de Oliveira, ou melhor, Avelino Honório de Miranda, que fica próximo à Casa de Oração. Realmente, é um estado deplorável a rua. Quando a gente pede pela rua, a gente fica, na verdade, sorteando para ver qual que pede primeiro, considerando aí o grande fluxo de pedidos. Mas aí vai o meu pedido à rua Avelino Honório de Miranda, próximo à Casa de Oração. É um braço de luz com lâmpada próximo à UBS do São Manuel. O trecho está escuro, coloque ali em risco os moradores da localidade. Ainda quero pedir também, quero falar sobre a situação em frente ao colégio doutoral. A gente pediu ali a colocação das faixas de pedestre, que, por hora, estão desfeitas. Aquele trecho ali, ele me deixa muito preocupado, até porque, apesar de termos a faixa, e não temos ali o sinal de trânsito. É incrível como o vereador fala na tribuna, e eu peço essa atenção, principalmente, em frente às unidades de escolares. Mas, por hora, a coisa vai passando, mas eu reafirmo aqui o meu pedido. Preciso de sinal de trânsito, preciso faixa de pedestre, preciso ver ali que sejam refeitas as faixas, principalmente, em frente ao doutoral, na educação infantil. Parece ali que o asfalto está cedendo. E aí, eu venho colocar a minha fala à Secretaria de Obras. E, por final, quero falar aqui da minha visita ao CRAS. Primeiramente, ao CREAS, equipe que será homenageada nessa casa pelo proponente Adenilson Zacarias, o CREAS, com a sua direção, toda a equipe. E ontem, vereador Vivi, que também é representante da comunidade da Vinhosa, pude ver o excelente trabalho do CREAS da Vinhosa. Quero aqui aproveitar a presença do coordenador, que é lá o meu amigo Arthur Badaró, Gervásio, presente nessa casa, para poder enaltecer e falar quão valioso é o seu trabalho. Quando eu cheguei ao CREAS, vereador Vivi, o coordenador, ele estava com toda a sua equipe, mobilizado para atender ao homicídio, não é? Lá, a morte do jovem ocorrida ontem naquela comunidade. É importante dizer a importância de um CREAS, não é? É importante dizer que, para além do recurso que se dispõe, seja o auxílio funerário, seja o Bolsa Família, mas temos dentro de um equipamento chamado assistência social, profissionais de peso, acolher a família na hora da morte, acolher a família sabendo que tem crianças, encaminhar a família, as crianças, seja para o órgão da justiça, o conselho tutelar, e tudo isso eu vi naquela unidade. Pude acompanhar ali, vereadora, as oficinas propostas, o funcionamento geral do equipamento, isso me agrada muito. Quero dizer que o CREAS vinhosos está de parabéns, dizer a nossa secretária Adriana Levone que eu estou aguardando lá o nosso serviço de convivência na SEAB, mas que eu fico feliz em ver um CREAS que funciona e uma coordenação qualificada para tal. Parabéns, Arthur. Boa noite, por enquanto é só. Com a palavra, vereador Glauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, todos acompanham aqui na Câmara Municipal, nosso amigo Sirlei, cumprimento a todos que estão no plenário. Presidente, antes de eu ir à fala importante em relação ao que está acontecendo na cidade de Itaperuna, não menos importante, eu quero que mandar minhas felicitações para a dona Deolira Glicéria Pedro da Silva, moradora do bairro Frigorífico, completando 119 anos de idade. Me mandaram a foto da carteira de identidade dela, a foto dela comemorando o aniversário. Eu quero chamar a atenção da imprensa de Itaperuna, dos blogs, do pessoal do Guinness Book, para ver se essa senhora não é a senhora mais antiga do mundo, porque 119 anos, eu pesquisei no Google, não achei. se não for do mundo, acho que do Estado, com certeza deve ser. Então, vamos lá visitar a dona Deolira, um abraço para toda a família. Presidente, eu, circulando hoje pela parte alta da cidade, a gente, quando fala de parte alta, a gente fala das pessoas que têm dificuldade de acessar o que o poder público tem a servir. Dificuldade de acessar saúde, dificuldade de acessar educação como deveria, dificuldade de transitar, dificuldade de saneamento. As pessoas mais vulneráveis sofrem para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para pagar um aluguel, para conseguir se alimentar. Então, a gente tem que estar pensando e olhando para essas pessoas que precisam. E hoje, circulando pela parte alta aqui, central, é onde o governo poderia estar investindo na comunidade, está fazendo o inverso. Está tirando o que tem de bom do morro e levando para a Cidade Nova. A padaria escola, que era aqui no morro, na escola principal aqui do morro, e que forma o cidadão, faz a pessoa ter ali uma formação de trabalho, levou para a Cidade Nova. Então, tira o projeto que é bom do morro e leva para a Cidade Nova. Não dá para a gente entender. Aí, a gente pega lá, ah, mas vai reformar, daqui uns dias vai melhorar, vai reformar igual a reformar a capela mortuária do morro. até hoje desativada. Vai melhorar o quê? Estão enganando, empurrando com a barriga. A capela lá da SEAB abriram um buraco lá e até hoje não resolveram nada. Fomos lá, fizemos um trabalho bacana, um piso, gesso, ventilação, abriram um buraco lá para destruir o nosso trabalho e até hoje não fizeram nada. A capela mortuária do morro está fechada, dizendo que vai reformar a obra do muro de arrimo. Foram lá, anunciaram, fizeram tudo, faltou botar uma banda lá em cima. Começou e parou. Está igual a obra da creche da Boa Vista. Está igual a obra da creche da SEAB. A obra começou e parou. Então, tudo que começa, aí eles vão lá, tiram foto, fazem vídeo, fazem a maior propaganda. Agora vai. Aí passa um mês, para tudo, some todo mundo. É o governo que engana o povo. Itaperuna não aguenta mais quatro anos de Alfredão, gente. Precisa escrever isso, precisa desenhar. A cidade acabou a saúde. O bom que a gente tinha de saúde, estão levando dinheiro para Bom Jesus. O médico nosso, que é bom, está indo para Bom Jesus atender. O nosso povo, que precisa de atendimento médico, na UPA, fica 10, 15 dias, no PU, 10, 15 dias, e depois é transferido para Bom Jesus. O hospital está aqui doido para atender, doido para resolver o problema do paciente, mas o dinheiro é mandado para Bom Jesus. Aí eu queria saber, quem que é o culpado? É o Alfredão ou é o Jair Bittencourt? Porque agora é muito fácil, muito conveniente para a população dividir o interesse é muito grande. Por que, deputado estadual, o senhor fez aqui uma audiência pública aqui na Câmara e não explicou até hoje por que o dinheiro vai para Bom Jesus, por que o médico nosso, o bom médico, vai para Bom Jesus, o nosso povo tem que se lascar lá na UPA e depois se transferir para Bom Jesus. Mas morreu lá e a gente tem que dar um jeito aqui com o caixão. A senhora ficou internada dez dias na UPA, dona Madalena, lá do frigorífico. Morreu. Enquanto o discursado aqui, ela morreu. E os senhores estão aí disputando o poder. Alfredão, Jair, Murilo, disputando quem que vai levar o poder. Abre o olho, povo de Itaperone. Nós precisamos de mudança para ontem. Temos que interagir e dialogar falando a verdade para a população. O João Bedim está abandonado. Foram lá, divulgaram que asfaltaram tantas ruas. E o bairro que está lá não resolveu? Os distritos de Itaperuna. Os bairros de Itaperuna. Você vai aqui na Boa Fortuna, o mato dessa altura e a dengue tomando conta. Epidemia de dengue tomando conta. Povo com dengue sofrendo já sem condição e as pessoas ainda querem apoiar esse prefeito. Está contratando na prefeitura e enchendo a prefeitura de gente. Esse ano são mais de mil contratos somando na educação, assistência social, saúde. Estão enchendo de gente para encher a casa do prefeito para bater palma para ele. É isso que nós vamos fazer? Bater palma para esse prefeito? Então é fora, Alfredão, para nunca mais voltar, se Deus quiser. E vamos juntos, unindo, costurando com a verdade para esse prefeito não ganhar força, para esse racho aí fingido para depois das eleições vão estar tudo junto, rindo da cara do povo. Nós precisamos achar uma alternativa urgente. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Lala. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pessoa que nos honra com a presença, agradecer a todos vocês pela presença e boa noite a todos. Sr. Presidente, eu quero até falar para o bairro Carula, várias pessoas reclamando, no bairro Carula, bairro São Francisco, bairro Fiteiro, bairro Pau Ferro, mas a obra está chegando lá, lá já está garantido, entendeu? Quero garantir amanhã, a obra, hoje foi feita na rua João Dias, no bairro Niterói, vai sair para Oswaldo Cruz e vai sair, terminar, chegar no Carula, antes do Carula um pouquinho, vai subir para o Coronel José Cardoso e ali vai fazer os morros do Coronel José Cardoso, em seguida o bairro São Francisco, depois o Pau Ferro e vai chegar em todo lugar no bairro Carula e no bairro Fiteiro, vai voltar no bairro Fiteiro depois. Só que, seguinte, Sr. Presidente, eu estou enjoado de pedir ao secretário, parece brincadeira, o pessoal, o senhor é vereador inclusive da base do prefeito, forçar a barra para atender, tirar, limpar as canaletas, arrumar os esgotos, porque, se não, Sr. Presidente, como que vai fazer as ruas, vai daqui a pouco a firma se bestar, vai ter que parar, porque não tem como fazer uma rua sem rede esgoto e sem rede fluvial e no bairro de Terói não tem jeito mais de se não limpar aqui as canaletas, tudo bem, a firma já vai fazer uma canaleta, ligar a canaleta do bairro da Avenida de Santo Antônio e jogar direto no Rio para favorecer, mas o serviço da Prefeitura e da Secretaria de Obras não está sendo feito, mas essa obra está garantida, pode ter certeza o pessoal lá da Água Mineral Cubatão, ela chega lá, é uma obra do Estado, é uma obra conseguida por mim, junto à família Reis, Rosenberg Reis e Washington Reis, não tem nada ali um centavo de Prefeitura, isso aí foi falado, eu fico até, tem hora, como é que o cara fala uma coisa e depois ele desmente mesmo ele, o prefeito, ele é maluco esse prefeito, porque é, porque o cara falou, está gravado e depois ele desmente ele mesmo, não, que nós estamos trabalhando lá, o prefeito está fazendo obra no Bairro Interói, concorre que ele está fazendo alguma coisa, está fazendo nada, rapaz, pelo contrário, mas esse prefeito, todo mundo sabe, além de caloteiro, é mentiroso, é tudo na vida, eu não sei até quando, não é, que a gente vai aguentar um prefeito desse aí, mas eu quero dizer também, senhor presidente, outra situação, vai vir sim, tenho certeza que o hospital estadual vem para Itapiruna, mas não é para purificar o nosso, não, que o nosso hospital, São José do Havaí, para mim, é referência no Brasil inteiro, nós vamos desafogar, nós vamos atender as pessoas que o São José do Havaí não cabe, não tem leito para caber todo mundo, e o Noroeste, são 13 cidades, mas com certeza, nós sabemos que nós temos um hospital da qualidade do São José do Havaí, com bons médicos, e o governo, qualquer prefeito que entrar na próxima, eu espero que seja eu, porque eu tenho, eu estou preparado para fazer um trabalho na cidade, inclusive na saúde, porque o hospital teria que ter, teria que atender todo o nosso povo de Itapiruna, e esse estadual vai atender o Noroeste, é muito fácil, basta o prefeito fazer um acordo com o hospital São José do Havaí e pagar em dia, é o que não aconteceu, e não é tirar também dinheiro daqui da nossa cidade e levar para o Bom Jesus, gente, é uma vergonha isso que conta, agora hoje, agora nós, os caras, tem dois deputados federais, um deputado federal, um estadual aqui em Itapiruna, todos os dois brigando para cada um para o imbigo deles, está pegado uma briga feia para poder apanhar, um quer a prefeitura, o outro quer também, e aí, como é que faz? Ele não quer mais dividir o dinheiro nosso, agora eles querem apanhar sozinhos, é, o grupo não quer mais, agora resolveu, é uma vergonha isso, rapaz, esse já, isso é um câncer na nossa cidade, rapaz, pelo amor de Deus, esse já, bitenco, aí, três mandatos, procura saber o que esse homem foi para Itapiruna? Pelo contrário, está atrapalhando e acabando com a nossa saúde, então, gente, está na hora, e se Deus quiser, Deus está no controle, gente, com certeza, Deus vai eliminar esses dois grupos aí, eliminar para poder eles ver que não é assim que a banda toca, porque um já quer comprar até avião, já está arrumando aeroporto para comprar avião, é brincadeira, gente, aí o povo está passando dificuldade, está morrendo gente no UPA, é, e tem um barrigudinho que é da maçonaria também, que não engana, engana para todo mundo, mas eu não engano, porque maçô não trai o outro, o Jair vai ser traído por ele, ele está lá para aproveitar mais coisas lá, com certeza, é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade, é uma vergonha, gente, e eu quero que os vereadores tomem providência para ajudar, pelo menos na rede de esgoto que está toda entupida, pedir e cobrar, entendeu, senhor presidente, e é isso aí, nós, pode ter certeza aí, o pessoal do hospital, pelo contrário, o hospital vai vir sim, mas para ajudar o nosso hospital São José do Havaí, ele vai receber em dia, e com certeza, vamos fazer o que pode para manter ele melhor do que ele está hoje, porque hoje ele não está fazendo o trabalho que deveria e que fazia, porque também não recebeu, não é só isso por enquanto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sinei. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente, todos os vereadores, servidores dessa casa, todo o munícipe aqui presente, todos que estão nos assistindo e nos vendo pela rede social. sinto-se todos cumprimentados. Presidente, o que me traz à tribuna nessa noite, nesse dia, é um, no dia 27 de dezembro, foi elaborado um decreto pelo nosso prefeito, a questão daquele vendaval que houve no município e fez um grande estrago no nosso município, e foi no dia 26 de dezembro. Vários telhados, muita, muita, muita população foi prejudicada. O prefeito elaborou um decreto, fez um decreto, e esse decreto beneficia muita população, somente o menos favorecido. Procuraram o Crais e o prefeitura tem, através de um projeto que nós votamos aí, ajudando essas pessoas. Muito bem. Mas, além disso, presidente, existem cidadãos também que tiveram o seu imóvel danificado pelo ventaval, que não procurou o órgão público pela questão de demora, questão de pressa, questão de burocracia, e realmente eles resolveram por si próprios. Procuraram as lojas de material de construção, fizeram as suas reformas, procuraram os profissionais, foram aos bancos, apanharam o dinheiro emprestado, e fizeram as suas reformas por não poder ficar esperando o seu telhado ser sido arrancado. Muitas vezes o seu telhado era estrutura metálica, era colonial, e a prefeitura não contempla com isso. Muito bem. E a prefeitura de defesa civil elaborou algumas ruas. Algumas ruas foram beneficiadas, outras ruas não foram beneficiadas. Como pode medir um ventaval se passou numa rua P e não passou na M, passou na G, não passou na F? Com enchente, a gente entende que alaga algumas ruas e não alagam todas. Mas um ventaval no município, a gente caracteriza que atingiu várias ruas que não foram caracterizadas, porque muito da população não teve o conhecimento de procurar defesa civil, procurar o crédito para colocar a rua dele por não querer depender do poder público para poder ressarcir esse dinheiro. Mas o decreto e a lei falam que eles podem retirar o seu fundo de garantia, vereadora Amanda, para poder ter essa cobertura, ressarcir esse prejuízo. Então, eu queria fazer um pedido aqui nessa noite, através de requerimento ou direto da defesa civil ao prefeito, nosso prefeito Alfredão e Samuel, para poder estender esse decreto, essa formulação, junto à Caixa Econômica para as outras ruas também. Então, a população precisa, tem muitos cidadãos que precisam de retirar o seu fundo de garantia para poder pagar a loja de material de construção, para poder quitar a dívida que eles fizeram no banco. Então, que o prefeito possa, através da sua equipe técnica, é estender as outras ruas. Porque tem ruas que, uma do lado da outra, que uma foi colaborada, uma foi contemplada e a outra não. Então, fica aí a minha fala nesse dia e o mais, fiquem todos cumprimentados e com Deus. Com a palavra, vereadora Cristiane. eu quero aqui, falar também sobre o asfaltamento que o vereador Lala falou, já falei semana passada, só que a gente não sabe quantos dias que leva ainda mesmo já ter começado o asfaltamento lá no bairro São Francisco e ontem, eu andando por lá, a gente viu muito crítico a rua Emília Quatro Machado, a rua também Maria Madalena da Silva Bastos, a rua Toiama, mesmo antes desse asfalto, a gente precisa que a prefeitura vá lá e faça um tapa-buraco, pelo menos em alguns buracos, que o ônibus não está nem passando mais. Então, mesmo que faça esse tapa-buraco, porque o asfaltamento ali não vai levar uma semana para chegar nessas ruas, talvez, vai levar mais. E a população, presta atenção, não consegue esperar o ônibus, por exemplo, já está quase parando o ônibus São Francisco, que passa Fiteiro, São Francisco, a rua Maria Madalena da Silva tem dois buracos que quase que o ônibus não está passando mais. Também a rua Evaristo Basso, que não está nessa lista de ser feito junto agora, também não está com condição de passar ônibus. E o ônibus passa pela essa rua. A Cândido Freita Basso também não está nessa listagem de asfaltamento nessa lista agora. Então, teria que também colocar que é uma rua onde passa o ônibus e está com alguns buracos que outro dia o motorista do ônibus falou com algumas pessoas da população que talvez até tenha que parar de passar o ônibus porque não tem condição de parar nessas ruas. A gente sabe que vai chegar o asfalto, que está tudo resolvido, mas dessa teria que dar pelo menos um tapa-buraco enquanto chega o asfaltamento, que é um asfaltamento muito bom, é melhor do que o outro asfaltamento que a gente já viu. A Vossa Excelência já falou, eu já falei, graças a Deus a gente conseguiu esse trabalho com a Prefeitura e o Governo do Estado, só que precisava de ser feito esse recapinhamento, pelo menos nessas ruas que eu falei aqui, porque não está dando condição de passar pelo menos nessas ruas antes do asfaltamento. E aqui também reafirmar que não está nessa listagem agora dessas ruas que estão no São Francisco, no Carulas e no bairro de Niterói, ainda não está disponível as ruas. Está muito ruim também que a gente está precisando pelo menos que faça um recapinhamento asfáltico antes. é a rua lá no Fiteiro Anésio Francisco Hipólito. Ela não está... É muito tempo que a gente está pedindo. Pelo menos, a gente sabe que vai demorar mais um pouco para chegar esse asfaltamento lá. Vai chegar. Mas precisa de ser feito um tapa-buraco urgente nessa rua que não está quase em condição de passar nessa rua. E a população ficando sabendo que está... que vai acontecer o asfaltamento da rua dela toda. Aristótipo de Oliveira, Francisco de Aquino Leite, Joaquim Tudios Neves, José Alante Dantas Brandão, Geraldo Pedro, Sebastião Amado de Oliveira, João Luiz Belo, Odorico Pereira de Macedo, Rua Celestino Vices, a rua Palmeiro Ramalho também, Rua Lucas Moreira Filho, Álvaro Tinoco Lanes, Aide Antônio Novaes, Hélia Pereira Barreto, Heraldo de Sousa Lanes, Valter Pereira de Aguiar, Maria Pereira Barreto, Álvaro Bussade, Maria Tinoco Lanes e a rua Boa Vista que não tem asfaltamento nenhum e que está precisando e nem calçamento nem nada precisa de ser feita e Rua Francisco Corrêa da Costa. E também o todo o loteamento Itapuã, que está também para a próxima etapa, mas nessa etapa ainda não entrou e a gente está aqui brigando que seja feito passar no máximo para a próxima etapa para fazer essas ruas com esse asfaltamento que está aí. A gente veio aqui também falando sobre a saúde, foi uma discussão muito grande, a gente, todo mundo sabe, todos os vereadores aqui, os políticos da região, que a gente precisa de aumentar o conferenciamento da saúde no município de Itaperuna. e há muito tempo e esse estudo, não sei o porquê que ninguém brigou até hoje ou do passado, todos que passaram aqui, prefeitos e outros deputados, nós tínhamos, antigamente, o Hospital São José do Avaí recebendo 6 milhões e 300. A gente tinha também a Clínica São Camilo recebendo mais 1 milhão. A gente tinha também a Casa de Saúde Santa Terezinha recebendo mais 1 milhão. A gente tinha também o Hospital das Crianças recebendo mais 1 milhão. Então, dava 9 milhões e 300 o financiamento da saúde em Itaperuna. Só que aconteceu um tempo, a Casa de Saúde fechou, a Clínica São Camilo fechou e o Hospital das Crianças fechou. Só que aí, em vez desses 9 milhões e 300 que vinham para Itaperuna continuar a vir para fazer o financiamento da saúde, pararam de vir. só continuou a vir 5 milhões e 600, na verdade. Agora é 6 e 300, porque o nosso deputado Murilo Gouveia conseguiu aumentar o teto da saúde. Então, na verdade, era 8 milhões, não era 9, era 8 milhões e 600. Só que aí, tiraram esse dinheiro, não voltaram, o governo federal e o deputado Murilo conversando com a gente, ele está tentando em Brasília aumentar esse teto da saúde para pagamento do hospital, para cobrir esses valores, já fez uma defesa lá para mostrar isso, que tinha 3 hospitais recebendo 3 milhões e todos os 3 fecharam e que precisa de voltar mais esses 3 milhões para o financiamento da saúde em Itaperuna. E também, a gente vê que o Estado, quando estava com a auto, pegou a administração da saúde aqui, que o município tinha perdido na época do outro governo, o Estado estava pagando 9 milhões e 500 ao Hospital São José do Havaí. E quando ele devolveu para o município a gestão prena, ele devolveu só com pagamento de 6 milhões e 500. Então, por que o Estado não faz essa complementação se ele fazia antes e não faz agora? É a mesma coisa, é para atender a população da região, então o Estado poderia complementar aí 4 milhões de reais por mês e não complementa. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que brigar com todos os deputados estaduais, que cada um aqui apoiou, que tem que fazer o Estado voltar a fazer essa compensação. Então, por que que numa época ele fez e nessa época agora ele não pode complementar? E que, inclusive, na Baixada Fluminense, em vários municípios o Estado está complementando. Então, a nossa região aqui também tem direito. A gente tem que pedir ao governador do Estado, aos deputados que puderem, para fazer, voltar a fazer essa compensação e que a gente possa ter uma saúde melhor. passos de trabalho para a ordem do dia. processo legislativo 59-2024, requerente, vereador Sineiro Santos Menezes, projeto de resolução fica concedido o título de cidadania itaperunense à senhora Andréia Patrícia Lopes Cavalcante, às comissões. processo legislativo 057-2024, projeto de resolução número 2, requerente, vereador Sineiro Santos Menezes, projeto de resolução fica concedido o título de cidadania itaperunense ao senhor Mauro José Henrique Assigo, às comissões. processo legislativo 049-2024, projeto de lei executivo municipal, relatório, as comissões de justiça e redação final, educação, cultura, saúde, assistência social, em reunião conjunto na sala das comissões, nessa data, enfocando as pés constitucionais, eu norteio a presente matéria objeto do projeto de lei de autoridade do executivo municipal, que encaminha junto a mensagem 05-2024, acompanhado do processo administrativo PMI 2971-2024, que ratifica o contrato de consórcio público e seus aditivos, bem como autoriza os municípios de Cardoso Moreira, na atividade Santo Antônio de Pado, a integrar o consórcio público multilitário do Noroeste, Cospinó, após aparecer do procurador-geral da Câmara, que aponta pela legalidade e as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de março de 2024, vereador Carlos Assis Eufrazo, relatou, pelas conclusões em 13 de março de 2024, vereador Ademir Cunha Peçanha, vereador Denílson da Silva Zacaré, vereador Jeff Ferreira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, a maneira de comissão. A palavra, vereadora Amanda. Eu voto favorável, porque isso é apenas uma forma dos outros municípios entrarem dentro do consórcio de saúde. Mas é necessário, porque o município de Itaperuna, ele paga 34 mil, se não me engano, mensal ao consórcio, porque é o rateio, que os outros municípios também entrarão, só que não faz nada para a população. Eu estou colocando só uma pontuação nisso, porque isso é a respeito de consórcio, para os outros municípios participarem. Mas que seja feito de verdade alguma coisa dentro desse consórcio, principalmente na saúde, que não está fazendo exame para a população de modo geral. Meu voto é positivo, porque é apenas para os outros municípios aderirem ao consórcio, mas que seja exercido o papel do consórcio realmente dentro do município. Continua em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Em primeira discussão. Procésio Legislativo 050-2024. Projeto de Lei Executivo Municipal. As Comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, em reunião conjunto nas salas das comissões, nessa data, focando o aspecto constitucional, que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal, que encaminha junto da mensagem 006-2024, acompanhado do processo PMI, 1984-2024, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando o recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamento com pedras irregulares em diversas ruas do município, conforme previsto o convênio SINCOV número 889508 barra 2019, firmado entre a União com o intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal da Peruna, no valor de R$ 3.342.500, após o parecido do Procurador-Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de março de 2024, vereador Ademir Cunha Pessanha relatou pelas conclusões Carlos Assis Eufrásio, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Jefferson Ferreira e Adenilson da Silva Zacarias. Está em discussão. A palavra é a vereadora Amanda. Senhor presidente, repete o valor para mim, por favor, do... R$ 3.342.500, R$ 3.342.500, R$ 3.342.500, R$ 3.342.500, consta ali no processo. E estão recuperando, porque não foi feito durante todos os anos de mandato, nós estamos no último ano do mandato do prefeito Alfredão, e eles estão agora pedindo essa abertura de crédito, é um convênio CINCOV, é um dinheiro do governo federal. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista nessa matéria para poder pedir ao executivo qual é a planilha, o que que eles vão... Eu sei que é calçamento em cima de pisos irregulares, só que eu quero pedir ao executivo, junto dessa vista, para que eles mandem para nós, do planejamento, aonde será executado esse mesmo investimento, porque nós já temos vários aí dentro do município que chegaram e não foram feitos nada. E para saber se eles vão estar colocando no mesmo lugar, qual o lugar, porque tem vários locais esquecidos dentro do município, e é isso que nós queremos saber. Porque depois que a gente aprova nessa casa, eles fazem o que querem e não dá satisfação nenhuma à população e nem a nós dentro dessa casa. Aliás, para alguns, sim. Então eu peço vista, senhor presidente. Vista por 24 horas. 24 horas, o executivo não vai me responder, senhor presidente. Mas aí vai ser... Tem que ser por 24 horas. Tem que ser, não. O senhor pode fazer até por 72, se o senhor quiser. Pode ser de 72 horas, então. Obrigada, senhor presidente. Reunião. Reunião. Conjunto das comissões de justiça, redação final. Ao público aí, se puder parar aí para eu continuar a reunião aqui. Reunião de conjunto das comissões de justiça, redação final. Comissão de finanças e orçamento. Comissão de obras e serviços públicos. Proceder legislativo número 005-2024. Projeto de lei. De autoria do executivo municipal. Relatório. As comissões de justiça, redação final. Comissão de finanças e orçamento. Comissão de obras e serviços públicos. Reunião conjunta nas salas e comissões dessa data. Enfocando as pés constitucionais que norteiam a presente matéria e projeto de lei. Que dispõe sobre a afetação da área Medino. 216 metros quadrados localizado no bairro Presidente Costa Silva em Itaperuna de finalidade de bem-uso comum com destinação para sistema viário e da outras providências. Após parecer do procurador-geral da Câmara de Vereadores que aponta pela legalidade essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões 26 de fevereiro de 2024. Vereador Jefferson Ferreira. Relator pelas conclusões. Vereador Carlos Assis Eufrazio. Vereador Denilson da Silva Zacaria. Vereador Aquele Maria Prudente do Santo. Vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues e vereador Ademir Cunha Peçanha. Está em discussão. Não. Essa aqui é uma rua lá no Presidente Costa Silva que ela não constava como rua. Então o município está agora afetando virando rua esse pedaço dessa rua Marechal ela tem até nome só que ela tem uma ela tem uma parte que já é rua só que ficou uma finalização dela que não é rua e está afetando passando a ser rua que era um terreno público mas está virando rua esse pedaço também. Continua em discussão em votação cirurgiadores que a própria reunião estão aprovada. Requerimento 020-2024 e queira a casa pode ouvir o pranário que seja o caminhado seletivo senhor presidente da Câmara Municipal do Taperu na seguinte reivindicação cópia do inteiro do processo que culminou no contrato do Brog do Adilson Ribeiro através da Câmara Municipal do Taperu na legislatura 2021-2024. Sala das sessões 7 de março de 2024 vereador Grogo Pessoa Bastos está em discussão com a palavra vereador Grogo. Presidente haja vista que o blog também é pré-candidato a prefeito eu quero que a resposta desse requerimento também seja encaminhada à justiça eleitoral com cópia ao Ministério Público Eleitoral e também ao TSE para que sejam aí apuradas aí também a influência desses blogs aí nas eleições porque o interesse de muitos deles é influenciar na vontade do eleitor e atingir o resultado que eles querem final nas eleições. Então, para mim isso aí é propaganda extemporânea é propaganda antecipada e a justiça eleitoral também tem que estar em cima. Obrigado. Continua em discussão em votação seus vereadores que aprovam e permaneçam como estão aprovados em única discussão requerimento requer a caso resolvi o plenário que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação com urgência que seja feito projeto para instalação de rede fluvial e calçamento na rua Manuel Cordeiro Júnior localizado no bairro Bom Pastor. Os moradores não conseguem sair de suas casas seja a pé ou de carro. Quando estão chovendo tal fato vem acontecendo com frequência e piorando as condições de acesso com o passar dos anos. Sala de sessões de março de 2024 vereadora Amanda Corrêa Braga Pacheco está em discussão a palavra vereadora Amanda. Como os demais bairros do município esse bairro está horrível intransitável uma vergonha esse bairro o bairro Bom Pastor nós conseguimos um calçamento para ele no governo passado foi feito o calçamento do bairro e infelizmente a parte onde tinha asfalto onde não foi feito no governo passado foi feito apenas o recapeamento com as fortes chuvas ela acabou intransitável o bairro e a sujeira mato alto as poças de água que propiciam o mosquito a Aedes aegypti então precisa realmente ser feito com urgência porque o bairro entre muitos outros ele está no estado até pior do que muitos outros bairros aqui do nosso município então que peço uma atenção especial aí também para o bairro Bom Pastor obrigado continuem em discussão em votação seus vereadores que a própria permanência como estão aprovados em única discussão requerimento requer a casa para o subvio plenário que seja o caminhado celestício seu prefeito seguindo reivindicações a saber que imita um projeto de lei concedendo ao estado do Rio de Janeiro a cessão de uso de uma área pública de posse da municipalidade denominada estado Jair Siqueira Bintancur situado na rua Satiro Garibaldi Sem Nuno bairro de centro para a construção de uma unidade hospitalar estadual o imóvel encontra-se legalmente de posse do município conforme decreto 6.542 de 10 de agosto de 2021 e possui 13.147,35 metros e está localizado no centro da cidade um perímetro de área destinada a prestação de serviços da saúde o referido projeto de lei vai propor ao estado do Rio de Janeiro uma oferta de área padrão para finalizar pela finalidade a que se destina além da possibilidade de ter na cidade mais uma unidade hospitalar para atender usuários do SUS que vem sofrendo e falecendo com a falta de leite de hospitais sala de sessões 11 de março de 2024 vereador Alayuto Pondes Souza está em discussão a palavra vereador Alayuto senhor presidente eu acho que o prefeito ele é hoje o terreno o Porto Alegre hoje o estado de Porto Alegre hoje é da prefeitura certo então eu acho que não é nada demais o prefeito doar esse terreno justamente para que faça esse hospital estadual porque o estado fazendo ali naquele local e nós temos já o hospital São José do Havaí quem vai ficar sem saúde na nossa cidade ninguém vai ter dois hospitais um do lado do outro para atender nossa comunidade e atender o noroeste então eu faço um apelo aí o prefeito faça a sua parte doa esse terreno para que o estado faça esse hospital para a nossa cidade e para o noroeste é a hora do prefeito contribuir para que aconteça esse hospital quanto mais rápido certo então isso aí vai ser importante para nós presidente eu espero que os vereadores da base peçam o prefeito para fazer essa doação porque aquele estádio ali não está se vindo para mais nada o decreto hoje mostra que o prefeito já é da prefeitura aquele estádio e para um hospital estadual ali é o canal pertinho dentro da cidade e do lado do hospital e nessa maneira a gente vai com certeza ter ali uma tipo um piscinão de repente ou alguma coisa que vai resolver o problema daquela água de uma vez que não pode só fazer uma obra ali do hospital estadual com aquele problema de água no hospital ali então com certeza essa obra vai vir para resolver outro problema que é o problema da água que atinge o nosso hospital que isso aí com certeza vai ter um projeto para que essa água não vai mais atingir o hospital São José do Havaí também entendeu Graubin é uma boa não é é isso aí seu presidente vamos junto todo mundo aí com a palavra vereador Graubin quero dar apoio a fala do vereador Lala apoio as questões da saúde do município muito boa sua indicação Lala alternativa que o senhor está buscando para melhorar a saúde de Itaperuna e nós percebemos que em Itaperuna falta de investimento na saúde como foi dito até pelo presidente agora há pouco nós perdemos aqui alguns hospitais que tinham abertos agora só tem o São José do Havaí e a gente não pode esquecer Lala de informar a população o que o hospital informou a Câmara que a prefeitura deve 65 milhões de reais ao hospital São José do Havaí então eu fico aqui a minha pergunta será que se a prefeitura estivesse pagando em dia o hospital se os problemas da saúde não estariam sanados eu acredito que se a gente tivesse aqui uma gestão da saúde séria coisa que não tem o secretário de saúde gosta de ficar batendo boca em grupo de whatsapp em vez de resolver o problema do paciente em vez de resolver as pessoas a população que fica lá na UPA e que está com dificuldade de atendimento e tem que se transportar para outro município Itaperuna está regredindo a gente vem mostrando isso e a indicação do vereador Lala é muito boa para que a gente tenha condições que seja dado condições ao hospital de hospital São José do Havaí de atender o povo de Itaperuna e que se o estado quiser também construir uma estrutura nova que seja feita que seja bom para a cidade tem que ver se o deputado estadual Jair Bittencourt vai deixar Lala tem que ver se ele vai deixar porque ele gosta de mandar para Bom Jesus para cá ele vai atrapalhar então vamos vamos torcer para a sua indicação ainda ser continuo em discussão vereador Lala só tem que fazer uma informação que também sou favorável eu não voto nessa matéria mas sou favorável só que tem que fazer uma explicação aqui que esse terreno onde era o Itaperuna esporte clube na verdade não é do município o município desapropriou fez um decreto de desapropriação ofereceu que ia ser pago 16 milhões e não foi pago o dinheiro então esse terreno continua sendo do Itaperuna esporte clube não é do município não enquanto o município o decreto enquanto o município não pagar o valor ao esporte clube o Itaperuna esporte clube esse terreno não é da prefeitura ainda não então eu só queria se com a palavra pode falar o vereador Sinei seguindo a sua fala presidente sabendo na verdade que realmente houve o decreto e não houve o depósito porque o município não tem esse dinheiro para fazer isso eu voto contra o requerimento então um voto contra o requerimento não pode a vossa excelência tem direito de voltar mais uma vez por ser líder do partido eu acabei de dizer aqui que a gente ia ter dificuldade do Jair ajudar a gente nessa só isso obrigado continua em discussão em votação então o requerimento foi ter o voto do vereador Sinei contra então foi 11 a 1 moção de aplausos propõe a mesa na forma regimental após ouvir o plenário que seja encaminhado moção de aplausos servidores abaixo listado pelo resgate de um senhor que tentou suicídio recentemente ameaçando saltar de um imóvel próximo a essa casa de leis sendo eles Reinaldo Severo de Souza investigador policial matrícula 315-17-428 143-DP Itapiruna terceiro sargento PM Alain Amorim Poes RG 92.757 terceiro sargento PM Alain Amorim repetiram aqui Rodrigo da Silva Oliveira RG 75.506 e quinto primeiro sargento da Silva Diogo de Souza Gama RG 11 110.033 soldado Gama sala das sessões 11 de março 2024 Alailto Ponte de Souza vereador está em discussão em votação seus vereadores que aprova permaneça como estão aprovado moção de aprova propõe a mesa na forma regimental após ouvido plenário que seja encaminhado moção de aprova ao senhor Hélio Oliveira Nascimento Júnior professor universitário e médico da UAP morador de Miracema mas que vem prestando excelente serviço em nosso município sala das sessões 12 de março 2024 vereador Sinei dos Santos Menezes está em discussão em votação seus vereadores que aprova permaneça como estão aprovados moção de aprova 025 2024 propõe a mesa na forma regimental após ouvir plenário que seja encaminhado moção de aprova aos policiais militares abaixo listado pelo relevante serviço que vem prestando na área de segurança pública e principalmente pelo combate à criminalidade cabo PM Aline Soares de Oliveira RG 100.190 cabo PM William Espinato Pinheiro de Moraes RG 98.893 cabo PM Rafael Bernardino Sepúlveda RG 98.217 Sala das Sessões 2 de Março 2024 vereador Paulo Celso da Silva está em discussão em votação se os vereadores que aprovam amaneçam como estão aprovados pode pode vereador 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 sargento cristiano vereador jefim se quiser assinar pode todo mundo pode todos vereadores mais uma vez informar aqui IPTU itinerante agora é no justiça de Raposo dia 14 do 3 quinta-feira e dia 15 do 3 sexta-feira e 16 do 3 sábado local escola municipal Santa Paz endereço avenida coronel balbino 234 horário das 10 às 16 horas então mais uma vez o IPTU itinerante agora vai ser no distrito de Raposo quem quiser pegar seus carnês para não precisar tirar na internet ouvir no município aqui na prefeitura pode na escola municipal Santa Paz no dia 14 15 16 desse mês de 10 às 16 horas próximo legislativo 055 2024 comunicação requerente Caixa Econômica Federal ofício número 62 2024 assunto crédito e recurso financeiro orçamento geral da União a sua excelência senhor Paulo César da Silva presidente da Câmara Municipal Itaperuna Praça Getúlio Vargas 94 terceiro andar centro com cópia para a sua senhoria Adriana Beatriz Levone Afonso secretária municipal de saúde de Itaperuna rua 10 de maio Itaperuna RJ crédito de recurso financeiro orçamento geral da União senhor senhor presidente notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 11 de 3 2024 no valor de 76.018 e 88 centavos na conta vinculada ao contrato repasse 897.133 barra 2019 operação 106 99 81 traço 43 firmado com o fundo municipal de saúde Itaperuna assinado em 31 de 12 de 2019 no âmbito do programa aperfeiçoamento do SUS sobre a gestão do Ministério da Saúde que tem por objetivo reforma do centro de especialização odontológica informamos que o valor da conta partida deverá ser depositado na conta vinculante após a solicitação de desbloqueio para que o rendimento de aplicação financeira seja oriundo exclusivamente dos recursos de repasse Mariana Soares Lima Janines assistência de prêmio representante da gerência executiva de governo Campos Goitacales João Roberto Martins Medina coordenador de filial representante também da gerência executiva de Campos do Goitacales para a ciência dos seus vereadores faço trabalho para explicações pessoais com a palavra a vereadora Cristiane Sargento Cristiane boa noite senhor presidente boa noite a todos os vereadores como eu passei a vez na fala no início eu não pude falar pelo regulamento eu só quero passar uma informação para o vereador Glaube que a obra da capela já está acontecendo durante essa semana e semana passada o secretário de obras atendeu um dos meus requerimentos aqui nessa casa e asfaltou seis ruas na parte alta todas elas aqui em meu requerimento e a obra da capela é um requerimento que eu fiz aqui nessa casa e tenho pedido muito tenho cobrado do executivo e está sendo atendido o meu pedido eu fui várias vezes até todos os secretários que foram passados que era da administração que era de outro secretário e está sim sendo feita a reforma talvez o vereador rodou pela parte alta da cidade mas talvez não chegou até a capela porque já está sendo feita a obra e quanto ao muro de arrima foi também um pedido meu nessa casa e eu estou acompanhando todo o processo e é do governo federal não é da prefeitura é do governo federal a verba e a defesa civil está notificando a empresa que realmente parou com a obra até agora eu não tive a resposta da empresa se parou por causa das fortes chuvas mas eu estou em contato direto com o secretário de defesa civil que é o responsável por fiscalizar essa obra do governo federal só essa informação aí para o vereador com a palavra vereador Vivi Dentista boa noite boa noite vereadores boa noite à mesa boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui boa noite a todos os servidores da casa e boa noite àqueles que nos ouvem pela 103 e que nos assistem pelas redes sociais eu subi à tribuna para agradecer a presença do Arthur é verdade sim a Denilson o comprometimento do Arthur como todos os coordenadores de todos os CRAIs eu costumo andar bastante como vocês também como todos nós vereadores a gente está sempre visitando está sempre apoiando esses coordenadores então a dedicação deles para com a população é ímpar é a dedicação é uma dedicação de 24 horas eu sou hiperativa o Arthur também e às vezes eu ligo para ele de madrugada Arthur pelo amor de Deus ajuda porque esse pessoal precisa então eu quero agradecer sua presença Arthur e agradecer também seu comprometimento com toda a população da Vinhosa Guaritá São Mateus muito obrigada pela sua dedicação boa noite a todos mais algum vereador vereadora Amanda com a palavra eu não poderia deixar de falar mais uma vez o que o vereador Lala já falou várias vezes aqui e eu também sobre a limpeza da canaleta do bairro Niterói eu tenho inúmeras inúmeros pedidos aqui no meu celular a respeito daquela canaleta que está a ver uma vergonha o mato está tão alto que quando a água vem a chuva vem ela já transborda porque não tem passagem mais da água ali tem uma proliferação do mosquito é uma coisa absurda prefeitura toma providências quanto a essa questão essa questão de saúde é saúde dos munícipes já disse aqui que teve uma senhora que mora ali bem próximo e ela encontrou comigo em um velório ela me pediu chorando ali porque ela falou Amanda essa pessoa no qual tinha falecido ele tinha tido dengue e ele não suportou e ela falou olha da mesma forma que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós e nós moramos ali estamos vulneráveis então eu gostaria de suplicar mais uma vez ao governo que faça a limpeza das canaletas do município em especial a canaleta do bairro Niterói que está vergonhosa conforme o vereador também disse aqui existem lugares que não dá para esperar o asfalto chegar com todo o maquinário que a prefeitura faça a operação tapa-buraco pelo direito de ir e vir do cidadão uma pergunta que eu gostaria de fazer ao chefe do executivo senhor Alfredo Alfredão porque tem crianças autistas com dificuldades do passe livre por que que isso tem acontecido será que não está sendo feito o repasse que deveria estar sendo feito para a empresa eu gostaria dessa resposta do governo desde já muito obrigada mais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra vereador Grauber presidente os moradores do morro do Larga Ticha não paro de me mandar mensagem já há bastante tempo ontem um morador pegando a própria par e a inchada e tapando os buracos do morro com tanto asfalto sendo colocado aí onde já tem asfalto não tem um pouco lá para o morro do Larga Ticha pessoal alô secretário de obra Alexandre alô prefeito Alfredão quem está pedindo quem está pedindo aqui não é o Glauber não é a comunidade são os moradores que estão querendo ir e vir não conseguem então precisam ajudar tomar a providência e não é de hoje e também outra questão os vereadores estão sendo cobrados que não fiscalizam porque a prefeitura está do jeito que está gostaria de informar você cidadão itaperonense que a gente tenta mas a gente não consegue a gente faz um requerimento não é respondido ah mas lá no artigo tal do regimento você pode pedir a cassação do prefeito gente adianta eu pedir a cassação do prefeito aqui fala a verdade então vou ficar fazendo aqui teatro palhaçada para enganar a trouxa não adianta a gente não tem a maioria aqui para isso vocês viram o que aconteceu em São Fidelis hoje todos os vereadores votaram pela cassação do prefeito lá todos então a gente não tem essa maioria aqui não tem e os vereadores estão sendo cobrados os vereadores estão sendo cobrados porque ah não fiscalizam o prefeito como deveria a gente tenta a gente faz requerimento a gente mostra a gente tenta fiscalizar a gente faz a nossa parte documenta mostra na rede social faz tudo só que o prefeito tem que fazer a parte dele e se a justiça fizesse a dela também ia ajudar a gente bastante se aquela ação do RPA de mais de 80 milhões de reais fosse adiante da eleição da última eleição também iria ajudar as questões da agricultura que foram tantos abordados aqui pelo vereador Lala também iria ajudar então a gente precisa movimentar mostrar para a cidade o que a gente está fazendo a gente mostra a gente faz só que muita gente culpa também os vereadores não estou aqui tirando a parcela de culpa não que podemos ter também temos humildade para reconhecer mas a gente está fazendo a nossa parte e quem acompanha o nosso trabalho está vendo quem não acompanha não está vendo e também tem aquelas pessoas que estão acompanhando estão sabendo e estão fazendo comentários maldosos porque ganham dinheiro do prefeito para fazer esses comentários maldosos seja em blog seja em entrevista seja onde for porque a intenção desse pessoal é destruir destruir e acabar porque essa prefeitura do jeito que está se esse governo continuar mais quatro anos Taperuna vai à falência e Deus me livre o que pode acontecer com a saúde da população gostaria de chamar a atenção também do dia 2 de abril dia mundial da conscientização do autismo nós precisamos trazer a sociedade para esse tema trazer as pessoas para debater as questões de saúde as questões de educação não é só a mediação para algumas crianças que está faltando medicação no CAPS também está faltando a gente está vendo está acompanhando tem aqui retratado só que infelizmente o secretário de saúde não toma as devidas providências e o prefeito também não toma a gente já fez indicação já pedimos para ele mandar para cá onde está sendo o gasto o investimento que ele diz aqui ele disse aqui na tribuna que está fazendo na causa segundo ele autismo e ele não mandou para cá até hoje então a gente está aqui cobrando fazer a nossa parte se Deus quiser dias melhores virão e nós vamos virar essa página ruim da cidade e vamos trazer uma novidade boa uma situação boa para a cidade que está pernando se Deus quiser obrigado boa noite uma palavra vereador lá alô senhor presidente é para reforçar o pedido do senhor e o senhor também exigir mais desse prefeito que o senhor faz parte do grupo dele os bairros que estão sendo asfaltados eles não não pode esperar muitas ruas do bairro não tem condição de esperar o asfalto da empresa chegar porque só vai claro eles vão uns poucos fazendo se deixar chegar vai acabar tudo então tem que ter sim no bairro Carula lá o Grau acabou de falar no burro do Lagartixa nós eu tenho o projeto ali todo vai ser soltado só que nós não podemos esperar a obra chegar lá a obra a Secretaria de Obras do Prefeito nossa tem que ir lá dar atenção limpar e organizar para que o asfalto na hora que chegar a rua está organizada com esgoto com rede fluvial e não está acontecendo isso senhor presidente isso nós temos que apertar a Secretaria de Obras ao Prefeito para que ele tome essas providências igual você cobrou agora há pouco que várias ruas não tem como esperar a obra tem que ir lá tampar os buracos tem que ir lá ajeitando entendeu não senhor eu estou dizendo a Prefeitura o povo não aguenta essas ruas que o Paulo César falou inclusive não tem como esperar chegar a obra lá você entendeu a Prefeitura tem que ir nós estamos pedindo e não está indo o líder pede o Alexandre pelo menos a Amanda acabou de falar não adianta roçar canaleta e não tirar a terra de dentro dela não adianta se você roçar por cima ela está toda entupida de terra como é que a água vai passar por dentro da canaleta não passa e o Paulo César sabe as canaletas do bairro Niterói principalmente só são roçadas Paulo César não tira ali no Fluminense ali da de cada igreja Jaime Porto da rua Jaime Porto até no Rio não passa nada dentro da canaleta está tudo cheio de terra a terra está dentro da canaleta aí adianta você roçar o capim não você tem que tirar o bairro São Francisco por exemplo a canaleta ela vem lá do Oscar Jerônimo foram lá o Vinícius fizeram uma obra lá no jardim uma pracinha colocaram a canaleta de que tem um metro e meio colocaram com 30 centímetros a boca da canaleta como é que passa a água ali dentro aí atingiu a casa de um monte de gente naquele bairro então não pode tem que ir lá abrir essa canaleta e tem que limpar de lá do Oscar Jerônimo até no Rio também se não limpar não tirar a terra ali na Avenida do Santo Antônio nunca foi água em várias casas ali o presidente e agora está indo não adianta nada é só capinar só limpar o mato tem que tirar a terra da canaleta a última vez que a canaleta foi limpa Paulo César eu era líder do Claudão nessa Câmara foi em 2008 2009 mais ou menos quantos anos tem? 16 anos como que aguenta uma canaleta de 16 anos sem limpar e nós sabemos da empresa a empresa FP ela ganha um milhão e trezentos hoje para limpar essas canaletas e não limpa uma canaleta da cidade isso é a FP presta atenção tem a visão para espalhar esse asfalto que vem do estado só misturar ele é um milhão e pouco também se não me engano um milhão e meio e tem uma outra também que peça o serviço a educação não sei para que é um milhão também então só aí três milhões e meio qual prefeitura que aguenta pagar esse dinheiro e não está acontecendo as limpezas não está acontecendo nada as empresas não estão não estão prestando esse serviço para a nossa cidade que a gente sente que não está então é brincadeira e esse serviço que o nosso povo está precisando que faça não tem como esperar também você vai lá na rua do Lagartixa presidente vai ali por baixo ali é terra pura em cima de um asfalto esgoto aberto está difícil de mexer não está fácil aí como que faz entendeu senhor presidente vão cobrar vão exigir porque está difícil senhor presidente é só isso confirmando também né vereador Lala que a gente tem feito esse pedido e como vossa excelência falou eu falei na semana passada que a rua Pedro Vieira a rua Pedro de Oliveira e a rua Rosa Pilar são ruas do Morro do Lagartixa e essas ruas estão contempladas e muito tempo que a gente vem cobrando do governo municipal e a população ali do bairro Carula e desse Morro do Lagartixa tem que ver quem está brigando desde tempos anteriores porque esse asfaltamento não saiu de uma hora para outra não isso é um trabalho que nós estamos fazendo há muito tempo cobrando há muito tempo muitos moradores ali do Morro do Lagartixa mesmo governos passados vários governos passados nós tentamos implementar esse calçamento ou asfaltamento no Morro do Lagartixa ali e ele só não conseguiu a gente não conseguiu fazer isso porque o loteamento lá é um loteamento irregular então a Caixa Econômica não podia o governo não tinha como fazer assim fazer calçamento através do governo federal que geralmente tem a Caixa Econômica como banco para financiar e aí a Caixa Econômica nunca autorizava a fazer essas ruas porque esse loteamento era irregular mas a gente vem trabalhando nesse calçamento há mais de quatro mandatos que existe esse loteamento lá e a gente vai trabalhando trabalhando só que hoje é muito fácil vários vereadores que vêm ou vereadores até de outros bairros falar que o calçamento lá que vai lá e só vê e tal coisa mas talvez não brigaram para esse calçamento nós estamos brigando o vereador lá está aqui que vem do bairro outros vereadores que passou do bairro nós já cobramos disso e aconteceu e vai acontecer esse asfaltamento lá nesse morro é porque nós pedimos há muito tempo é vereador que está há muito tempo aqui pedindo não é só agora que está saindo aí vários vereadores que até de outros bairros se bobear o candidato a vereador vai chegar lá e falar que eles que estão fazendo e não é só que a população sabe os vereadores que está pedindo há muito tempo então a gente fica satisfeito dessa obra sair igual eu pedi nas outras ruas a gente sabe que precisa dar um melhoramento antes mesmo que a gente essas ruas aqui do Morro do Lagartiste está contemplado nesse rol de rua que vão fazer agora de asfaltamento só que tem algumas coisas que já pediu o Alexandre para roçar para limpar e tapar alguns buracos que possa ser feito até que chegue o asfalto definitivo e que a população vai ficar muito satisfeita que está sendo um asfalto muito bom e todas as ruas que está passando a gente tem que agradecer muito o governador do estado juntamente com o Alfredo porque foi um convênio do governo estadual com o governo municipal para que se fizesse essa rua e eu quero aproveitar aqui também que a gente igual a gente cobra a gente pede agradecer do nosso secretário de obra Alexandre da autoescola que essa semana eu fui lá fiz o pedido aqui mas eu já tinha feito o pedido lá na secretaria eu conversei com ele sobre a rua da Civargas na descida da ponte do Craudão e também na avenida Alvrulanes tinha alguns buracos e eles fizeram um tapa-buraco que ali na na ponte mesmo na descida da ponte do Craudão estava muito perigoso que era um buraco que a CEDAI fez deixou como sempre faz e hoje eles fizeram lá o recapeamento asfalto foi muito bom a população ficou satisfeita porque estava estragando os carros então muito obrigado aí Alexandre por mais uma vez está atendendo a gente e cada vez que a gente fez esse pedido aqui das outras ruas que tem buraco que não está podendo esperar porque a população tem falado que os ônibus que os motoristas dos ônibus falou que não tem nem condição de parar passar mais e vão parar de passar e ontem eu estive lá e confirmei que está difícil de passar de carro nessas ruas então eu agradeço sei que você vai tomar a decisão o mais rápido possível e que vai ser feito esse esse recapeamento asfáltico e muito obrigado e muito obrigado ao nosso prefeito Alfredão encerra a presente sessão marcando para dia 18 sessão para dia 18 de março de 2024 às 18 horas em seu horário regimental se a prefeitura não vier dar ponto facultativo no dia 18 como é 19 é um feriado municipal e o prefeito tem até sexta-feira para resolver se vai dar esse ponto facultativo aí já aviso de uma vez os vereadores e a todos internautas a todos que nos ouvem pela 103FM que se é dia 18 não tiver a reunião é porque foi ponto facultativo muito obrigado boa noite a todos boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais todos que nos ouvem pela 103FM todos os vereadores agradecer a presença de todos a todos aqui no plenário e agradecer a presença de todos o plenário muito obrigado tvitaperuna.net a sua melhor opção na internet o que? o plenário e a nossa melhor opção e astubre na internet se vai dar